Eu ouço muita música, cara, e assim, o Grupo Morada, Deus levantou para marcar uma geração de forma diferente, entendeu? E eu tenho pedido muito para Deus essa direção com algumas letras na palavra, que eu sempre escrevo alguma coisa, tipo, as minhas letras são sempre na palavra, eu não consigo escrever nada por encomenda, não adianta que não saia, eu tenho que estar vivendo ou ouvir uma palavra que mexeu comigo. E eu falo para Deus, Deus, me dá esse discernimento, porque eu quero escrever isso, coisas proféticas dessa forma, igual Morada, entendeu? Graças a Deus, o Brunão tem uma inspiração muito grande para escrever sobre a palavra. É interessante que é tudo sobre você, quando ela surgiu eu estava na mesa, quando ela começou a surgir ele cantou alguns pedaços para mim. Estava começando também a caminhar com ele na época, nem era do Morada oficialmente. E é legal que a galera, muita gente nem sabe muito sobre o que fala a música, mas está lá cantando, mas fala sobre esse caminho do povo colocar em Moisés essa busca de ser a voz entre Deus e eles. Não, é incrível, é incrível, é tremendo, é tremendo. E assim, eu louvo a Deus, cara, porque o Brunão é uma referência para mim hoje, falando sério, é uma referência como ministro, como servo de Deus, como letrista, como cantor. Realmente Deus levantou vocês para essa geração, e eu falo vocês porque vocês fazem parte disso também, porque vocês estão na mesma conexão. Está quase no mesmo CNPJ, né? É do grupo. É, glória a Deus. Eu sou mesmo do Morada, então... Obrigado. Fique à vontade. Obrigado.